Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você De amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde vou Te amo Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser Mas não vai ser assim Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que houver Venha o que houver Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo